Saudações galerinha do YouTube, belezinha galera, galera eu fiz um vídeo aí, vai rolar o vídeo aí, e faltou algumas partes aí que eu não expliquei direito, mas eu quero continuar o vídeo, então foi fazendo um topo, fazendo uma capa aí pra um arquecedor de piscina aí tá, que eu fiz na casa do meu chefe aí, na casa do pessoal que eu trabalho, ele pediu pra um cara fazer aí, o cara cobrou 600 reais, ele achou um arquecedor de piscina, um absurdo, tá, aí eu ia fazer costurando, mas costurando dava bastante trabalho, eu fui no centro ontem, e encontrei essa cola, que é uma cola PVC, tá, vai rolar no vídeo aí, e no vídeo não passa eu colando, tá, então vou fazer um teste de resistência aqui, e como é rápido, tá, porque senão a galera vai perguntar, mas você não colou, né, então vocês veem aqui como é que é a cola, vocês veem aqui ó, entendeu, ela é bem, bem cristalina, deixa eu tentar dar uma, ela é bem cristalinazinha, meio tipo azuladazinho, azul, bem clarinho, né, tipo silicone, né, então, o que a gente vai fazer, a gente vai pegar pra fazer um teste aqui ó, tô com um pedaço de vinil aqui, aquele material de fazer todo, você vai ver no vídeo aí acompanhando, então eu quero só dar uma enfrazinha, esse pedacinho aqui, pra não ficar dúvida, tá, então, foi dessa maneira que eu fiz lá, na peça, tá, foi dessa maneira que eu fiz, apenas não fiz no vídeo colando, porque tava ventando muito lá, e, e ela, e ela seca muito rápido essa cola, ela é bem gelada, tá, chega, chega gela mesmo, belezinha, então, galerinha, eu vou só, só pra esclarecer, essa parte aí, tá, essa parte aí, pra que a galera não fique dúvida, entendeu, deixa eu tentar subir a câmera um pouco aqui, observe aí que eu passei a cola aqui, né, como vocês estão vendo aqui, eu passei a cola aqui, espera aí dois minutinhos, uns três minutinhos mais ou menos, tá, esperando os três minutinhos, vou dar uma pausa só pra enquanto ela dá uma secadazinha, então, tá aí, ó, já tá, já tá quase seca, passou aqui dois minutos, coisa rápida, tá seco, seco, você vê que tá ao toque, seco, então, o que a gente vai fazer, a gente vai simplesmente colar as duas partes, já colou, ela é bem dura de soltar, tá, deixa eu dar só mais uma, o ideal é você tivesse um secador, só pra dar uma esquentadazinha aqui, negócio de um minuto, na hora que você botar, você já passa o secador e cola, entendeu, é bem mais rápido do que você esperar secar, né, se você tiver com pressa, claro, né, então, tá aí, ó, fica bem segura, tá, até pra soltar ela é bem segura, você vê que, ó, é porque não colou 100% ainda, tá vendo, ela não colou 100%, mas, ó, é bem forte, entendeu, então, é isso aí, dessa maneira que eu fiz, colei, ficou 100%, fica 100%, é bem dura ela, pra colar, tá vendo, é questão de menos de 3 minutos, você cola ela, fica bacana, então, galera, vai rolar o vídeo aí, espero que vocês gostem, tá, é uma peça que eu nunca fiz, foi o meu patrão que pediu lá pra me fazer, o cidadão que eu trabalho com ele, ele perguntou se eu faria, se eu faria, e eu disse, faço, entendeu, eu nunca trabalho com isso, mas, fica a experiência, né, então, tá aí, você esperar isso uns 5 minutos, ou mais, fica até melhor, ela ainda solta um pouquinho assim ainda, mas, ó, é bem dura de soltar, você passar em 6, 7 minutos, depois que você colar, aí não solta de maneira alguma, então, galera, em vez de você usar costura, você pode usar cola, então, assiste o vídeo aí, valeu, galera, galera, se gostou, ó, deixa o joinha, inscreve-se no canal, tá, pra ajudar o nosso canal a crescer, rumo aos 100 mil inscritos, estamos bem pertinho aí, beleza, galerinha, valeu, segue o vídeo, como é que é aqui, tá, é aquele material de fazer tenda, fazer todo, né, esse é verdinho, né, então, vou cortar aqui, agora, quando tiver na parte da máquina lá, que eu vou revestir e fazer a colagem, eu volto com vocês, belezinha, Olha aí, galerinha do YouTube, olha aí, eu consegui, eu fiz aqui a parte aqui, deu pra galera acompanhar, tá, e a volta, essa máquina aqui, depois eu vou tirar a capa e mostrar pra vocês, ela é fora a fora, tô colando a esquina aqui, como ela não tem um quadrado perfeito, ela é meio oval, a gente tá fazendo a esquina aqui, pra depois botar um tampão aqui em cima e colar, a galera vai entender, claro que a dica não é ensinando como fazer isso, mas a dica passando é a dica da cola, né, que é o mais interessante, ok, vocês veem que eu colei aqui, fiz aqui, tá, isso é um arquecedor de piscina, então a gente tá dobrando a esquina aqui, pra deixar ela meio fechada, tá, então depois que vem na outra parte da gente, eu volto com vocês, e depois dela pronta, eu retiro e mostro pra vocês a máquina aqui, tá, belezinha, que é pra esquentar a piscina aqui, tá, esquentar a piscina ali, ok, então é isso aí, olha aí galerinha, fiz agora, não ficou 100% não, porque eu nunca fiz esse negócio, isso aqui foi o chefe aqui que perguntou se dá pra não fazer, o cara cobrou 600 conto pra fazer essa capa aqui, e ele, só falta mandar o cara aí tomar banho, né, tomar banho, aí o cara, ele ficou puto com o cara, o cara cobrou 600 conto pra fazer essa capa, eu fui no centro da cidade, comprei, gastei 120 reais com a capa, gastei 25 reais com a cola, e fiz aqui, e tá, ficou bacana, não ficou sempre bonito não o acabamento aqui na quina, porque fazer uma quina, é, é, que ela é meia lua, né, é, as quinas são, são arredondadas, pra um tecido que não estica, pra um, um, um plástico que não estica, fica difícil, mas vamos ver aqui, ficou bem bacana tirar, se você tirar aqui, você vê que não ficou difícil de tirar, ó, sozinho com a mão aqui, ó, olha aí que bacana, show de bola, isso aqui é um, uma máquina pra esquentar a piscina todinha, tá, um refrigerador que esquenta, aqui em cima sai um ar, aqui gera ar-condicionado, sai gelado, e indo pra piscina sai quente, então é isso aí, galerinha, fiz a capa, ficou bacana, isso aqui é o bairro aqui no Bessa, a praia, tá, deixa eu dar uma, mostrar pra vocês aqui um pouquinho, tá, você que curte meu canal aí, deixa eu tentar chegar aqui no portão, você vê, a capa tá, fica lá embaixo, é isso aí, ó, vira no final, fica a pôr, vem a tampa, ali embaixo, fica lá, as praias mais famosas aqui, e aqui é a praia, beira-mar, tá, é isso aí, galerinha, vou levantar a amostra da casa, não vou levantar a amostra da casa toda, mas tá eu, é o mesmo que tô filmando, tá, é isso aí, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, beleza, galerinha, valeu, curte o canal, tá, quem gostou, deixa o joinha aí, tá, não é uma videoaula 100%, ensinando passo a passo, mas, vou mostrar a cola aqui, pra vocês terem ideia, que uma cola PVC, você pode colar plástico aí, colar couro sintético, que é uma cola 100%, ela cola, depois colar não solta, então, galerinha, é isso aqui, ó, essa cola aí, tá, é uma adesiva aí, cola adesiva, tá, PVC, ok, pra PVC, não é aquela cola, ela é quase idêntica àquela cola de contato, cola de sapateiro, né, mas essa não é a cola de sapateiro, essa é a cola PVC, tá, essa não serve pra colar couro, mas pra colar plástico, colar PVC, é 100%, onde colar ela não solta, ela rasga, mas não solta, beleza, galerinha, então, se gostou, deixa o seu joinha, inscreve no canal, tá, valeu, galerinha!